O ex-seminarista foi preso na casa da avó. Ele foi levado sem algemas para a delegacia, passou pelo IML para o exame de corpo de delito e foi direto para a penitenciária. Em fevereiro do ano passado, Gil foi considerado culpado pelas mortes do pai e da madrasta. O crime aconteceu em março de 2004. Apesar de ter sido condenado a 33 anos e 9 meses de prisão, ele não ficou preso porque conseguiu uma liminar para aguardar o pedido de anulação da sentença em liberdade. Somente nesta terça-feira, a justiça negou a anulação e um novo mandado de prisão foi expedido. A defesa já solicitou um habeas corpus para o Superior Tribunal de Justiça na tentativa de anulação do julgamento. Nós temos alguns pontos de ilegalidade que foram cometidos durante o julgamento e serão discutidos nos tribunais superiores. A defesa faz o papel dela, ela nunca está satisfeita.